e fala meus caros amigos e amigas aqui nos falou orelso ver mais um vídeo do canal e dessa vez eu vou fazer um vídeo no canal aqui uma série de playlist no canal chamado de tutoriais de suíte desbloqueado e bloqueado beleza então vamos lá para o vídeo aqui que esse vídeo vai ser da hora também beleza você está bloqueado tá então não tá desbloqueado mas mais para frente teremos aí o suíte desbloqueado e teremos bastante vídeo desbloqueio no canal não ensinando algumas coisas mas ensinando algumas marcoteias que eu aprendi na internet e hoje vou ensinar vocês aqui no bloqueado como fazer uma conta no sua no seu no seu suíte tá como crama conta e no seu negócio bom para criar uma conta é muito simples você vai ter que vir aqui em configurações certo você vai vir aqui em criar contas usuários aqui usuários tu vai vir aqui usuários vai vir aqui mudar tá tá e vai vir aqui adicionar um usuário eu clico aqui no seu usuário você pode importar um usuário do outro console ou do iu ou do nintendo 3s ou do nintendo e você pode colocar aqui se você não tiver um se não tiver esses consoles você pode vir aqui criar um usuário aqui se escolhe o tema do seu me né se você quiser mais opções você tem aqui você pode escolher os avatares do seu me do seu me não no seu do seu seu net boca que mais três e hoje ea mais de 13 aqui no mar e aqui você precisa escolher um apelido seu usuário que aonde que as pessoas vão te encontrar dentro do suíte então vou colocar aqui a uri uriel opa uri e opa uri é e pronto uriel beleza colocou aqui se pode conseguir se você tiver uma conta da nintendo que eu vou estar ensinando nos próximos vídeos do canal isso não como criar uma conta da nintendo eu vou te ensinar também vincular a conta da nintendo aqui no suíte tá então aqui eu vou colocar mais tarde e você já tem aqui a sua conta no seu amigo se você vem aqui você pode apagar os olhos se quiser tá vincular uma conta nintendo apelido mudar ícone um simples e se você voltar lá no começo da cena já vai estar aqui seu perfil esse daqui seu perfil se você com uma conta da nintendo e comprar alguns jogos vai aparecer nessa catálogo aqui na o seu perfil os jogos que você compra aqui são os vídeos de amigos que teremos fazer um vídeo também como ensinar como adicionar um amigo populares né são populares de nintendo vincula uma conta nintendo para ver que os amigos estão jogando com vídeos de pessoas online sugestão de amizade cenário amigo e configuração do usuário tá esses são os principais tá espero que tenham gostado gostei desse vídeo se foi vídeo bem rápido espero que tenham gostado deixa o like se inscreva no canal se você é inscrito comenta nos comentários que vocês acharam do vídeo se ajuda a vocês beleza essa série aqui vai ser uma série bem bacana de desbloqueio vídeos de como desbloqueio e bloqueio no suíte tá tudo relacionado ao suíte metatose no canal uma nova série que eu queria um novo projeto que eu quero trazer então espero que tenham gostado desse vídeo grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo